Quem é ele que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Quem fez caminho no meio do mar? Para o povo de Israel passar E do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver bem de ao mar e não puder atravessar Chame esse homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás nem para Deus vai te atravessar e você vai encoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te ver Pode chamar esse homem, ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória Do outro lado com os pés enxutos vindrões Do outro lado cantou Chame esse homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás nem para Deus vai te atravessar E você vai entoar o hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar esse homem, ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou E do outro lado cantou